Então, um dos assuntos importantes pra gente aprender a falar, quando a gente tá começando a falar um idioma, é conseguir falar sobre a sua família. Por quê? Porque a gente precisa conseguir se comunicar sobre coisas do nosso cotidiano, a gente precisa conseguir explicar quem nós somos, e muitas vezes pra gente poder explicar quem nós somos, a gente precisa falar sobre a nossa família, né? Então, vamos nessa, como é que a gente faz isso em francês? A gente vai começar relembrando apenas um verbo que é bem importante, um verbo básico da língua francesa, que é o verbo s'appeler. Eu acabei esquecendo de colocar ele aqui no infinitivo, mas o verbo s'appeler significa chamar-se. E a gente vai usar um pouco esse verbo pra você conseguir apresentar a sua família também. Então, por isso que eu tô trazendo ele. Pra você recapitular esse verbo, fica da seguinte forma, je m'appelle, je m'appelle, então tá na ordem, a mesma ordem que existe em português, tá? Eu começo com eu, e aí eu vou avançando, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Você precisa lembrar de uma coisa, você não vai decorar esse verbo, tá? Você vai colocá-lo em prática, exercitar com justamente a nossa aula de hoje, e aí você vai aprender o verbo sem decoreba, mas pelo uso e pela comunicação, que é isso que vai fazer a maior diferença pra você. Então, je m'appelle, je m'appelle, par exemplo, je m'appelle Elisa. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Como você se chama? Tu t'appelles comment? Il s'appelle, il s'appelle. Elle s'appelle, elle s'appelle. Aproveita e vai repetindo aqui comigo, tá? Nous nous appelons, parece um erro, mas não é. Repete esse nu duas vezes, porque é como se eu estivesse dizendo, nós, nós chamamos. Nous nous appelons, nous nous appelons. Mesma coisa com vós. Vous vous appelez, vous vous appelez. Il s'appelle, eles se chamam, elle s'appelle. No feminino e masculino, o que você precisa lembrar é que e, em francês, é mais pra feminino, tá? Então, elle, que é com e, é o feminino. E il é masculino, tá? Tanto no plural quanto no singular. Então, recapitulando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Se você olhar, o verbo tem exatamente o mesmo som em todas essas pessoas. Aí, ele muda. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Diferente. E agora, ele volta a ser igual. Il s'appelle, elle s'appelle. Beleza? Isso aqui não é, assim, o assunto principal. Só que eu precisava que você conseguisse criar uma frase. Por isso, eu relembrei esse verbo s'appelle, pra que você consiga criar frases junto comigo. Eu só consigo lembrar um verbo que eu use. Eu só vou lembrar um verbo que eu uso quando ele faz sentido pra mim. Quando ele tem uma utilidade, tá? A gente só usa o que é útil. Óbvio. Parece idiota, mas é bom repetir. Porque senão, muitas vezes, vocês esquecem disso. A gente começa pelos nossos pais, que são quem nos dão origem e a vida, né? Dão a vida pra gente. Então, a gente vai começar pelos nossos pais. On commence parler, parron. Aqui, eu já vou fazer um adendo super importante. Muita gente acha que parron significa parentes, porque parece com o português. Mas aqui é um falso cognato, a fusami, uma palavra que parece muito, mas não é. Então, quando eu digo parron, parron significa pai e mãe. Então, se você quer falar dos seus parentes, você não pode usar a palavra parron. Se você usar a palavra parron, você pode usar, mas as pessoas vão entender outra coisa, né? Se você usar a palavra parron, todo mundo vai achar que você tá falando do seu pai e da sua mãe. Como, então, eu falo da minha família, os meus parentes no sentido de família? Você vai falar ma famille, ma famille, tá? Minha família, ma famille. Depois eu escrevo aqui pra vocês. Mas eu criei as minhas próprias frases, né? Do estilo de frase que eu queria que você fizesse. Que é... Vamos lá, o que eu tô falando aqui? Ma mère. Aqui a gente tem uma coisa que também é curiosa. Quem mora na Europa, em países de língua francesa, às vezes fala uma palavra que é a palavra mamon. Mamon é uma palavra que existe e que tá correta, mas ela vai dar uma cara um pouco infantil quando você fala. Porque são as crianças que usam essa palavra mamon, como se fosse mamãe, tá? E a palavra para o papai seria papá. Mamon, papá. A gente pode, sim, usar mamon, papá entre irmãos. Por exemplo, quando eu falo com o meu irmão sobre a minha mãe, eu falo mamon é malhada hoje hoje. Papá é contant. Então, eu vou falar com o meu irmão sobre os meus pais, usando mamon, papá, mesmo que eu seja adulta. Se eu sou criança, eu falo em geral, né? O meu filho vai falar em geral de mim ou do pai dele como mamon, papá. Em geral, é mais ou menos na adolescência que a gente passa a dizer ma mère, mon père. Minha mãe, o meu pai. Isso acontece em português também, né? Mamãe, papai. A minha mamãe e meu papai é um pouco mais infantil. Isso acontece, então, em francês também, tá? Beleza. Então, os meus exemplos são... Então, a gente usa, como eu lembrei para vocês, a palavra parent para falar pais. Pais. Tudo bem? Lembre que você só vai conseguir falar francês com naturalidade testando. Comment s'appelle ta mère? Comment s'appelle ton père? Como se chamam os seus pais? Comment s'appelle tes parents? Então, se alguém quer perguntar como chamam os seus pais, a pessoa vai perguntar... Comment s'appelle tes parents? E aí, não é todos os parentes da vida. São só o pai e a mãe. Ok? Ok? E aí, não é todos os pais.